O que você precisa saber sobre plano de amostragem e como pode te ajudar a acabar com os problemas que você tem na hora de contratar empresas para fazer a amostragem dos agentes químicos, parametrizar o seu PGR e tudo mais. Você sabe o que é um plano de amostragem? Me responde isso sinceramente. Você sabe para que é usado um plano de amostragem? Qual é a eficácia dele? Por que você tem que ter um plano de amostragem? Isso aqui é um tema dos mais importantes, gente. A gente não pode mexer, andar, se você não souber claramente o porquê que tem que ter um plano de amostragem e por que a gente tem que usar isso. E o que é o plano de amostragem? E vocês vão ver a importância disso para um gestor de SESMIT. Então, o que acontece? O que é plano de amostragem? Gente, eu sempre falo isso. Sempre, sempre, sempre. No método da GAL Fácil, nas minhas aulas, é antes de fazer qualquer coleta de amostra, antes de você coletar qualquer amostra, antes de você ir a campo, você tem que fazer um planejamento da sua avaliação. Como você vai coletar aquelas amostras? Isso tudo parte, primeiramente, do reconhecimento de riscos. Você faz, primeiramente, o reconhecimento de riscos. Você reconheceu os riscos, sabe quais os agentes que estão ali, quais as substâncias. Você decidiu quais você vai coletar, vai avaliar quantitativamente. E aí, você agora vai tomar uma decisão, vou a campo, vou coletar minhas amostras. Como eu vou fazer isso? Quais são os passos? Quais são as informações que eu preciso para fazer uma boa coleta dos agentes químicos? Isso tudo é feito detalhado no plano de amostragem. Então, o plano de amostragem, ele é feito antes de você ir a campo. Você precisa detalhar, destrinchar, esclarecer, tudo isso, antes de ir a campo. Então, você vai definir qual amostrador que você vai utilizar, qual vazão vai ser utilizada, qual vai ser o tempo de amostragem, qual será o volume, porque se eu tenho vazão e tenho tempo, eu sei o volume amostrado. Quantos amostradores eu vou precisar para coletar naquele ponto? Quantos amostradores eu vou precisar para cumprir a jornada? Por exemplo, quantos amostradores eu vou gastar por GHE? E aí, você sabe quantos amostradores você precisa, inclusive, para pedir uma cotação no laboratório. Então, para isso que serve um plano de amostragem. Para isso que você tem que estar preparado. Você faz todo o planejamento da coleta das suas amostras antes de ir a campo. Não existe essa de você ir a campo para assim, meu Deus, eu tenho que coletar umas amostras de agentes químicos e agora qual vazão vou utilizar, qual volume? E você toma decisão na hora em campo. Não, esquece isso. Esquece isso. Você faz isso previamente. Tudo isso tem que ser feito previamente. Antes de você ir a lá a campo. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Ou eu estou viajando na maionese? Porque, gente, o que eu vejo é um erro comum de vários profissionais é chegar em campo, não tem nem ideia. Não tem nem ideia de como vai coletar as amostras. E aí, eu vou no ponto principal para quem é gestor. Como que você vai contratar uma empresa de segurança de trabalho se você não definiu para ela como que você quer que coleta as amostras? Se você está contratando uma consultoria para coletar amostras, você está deixando a tomada de decisão de como irá ser coletadas as amostras na mão da consultoria, você já parou para pensar o quão frágil é isso? E aí, depois, você reclama assim, nossa, tem uns orçamentos aqui, a diferença deles é absurda. É muito diferente. É lógico. Você não estabeleceu os critérios para a coleta da amostra se você deixou na mão de uma pessoa. E você já parou para pensar que muitas dessas pessoas sequer têm os conhecimentos necessários para fazer um bom plano de amostragem, entender o que tem que ser coletado da forma correta? Isso aqui que eu quero levar você para raciocinar, você para pensar. Na hora que você elabora um escopo de contratação de serviços, você estabelece, blá, 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 um monte de coisa lá. Aí você manda só para a consultoria. Ah, eu tenho tantos agentes aqui. E o pior de tudo, às vezes, nem isso. Você sequer manda quais agentes que estão presentes no ambiente de trabalho. Aí você deixa na mão da consultoria. Como que você quer que tenha ali um orçamento que seja balizado igual para todo mundo ou próximo? Você já parou para pensar como que uma pessoa, uma empresa cobrou X e a outra cobrou 2X? Por que que uma é o dodo da outra? Você nunca parou para raciocinar, não? Você já parou para pensar que, às vezes, é a forma que está sendo coletada essas amostras? Aí muitos falam, mas por que, Leandro? Você está falando que isso não é um assunto técnico e deveria ser tudo igual? Sim! Todo mundo deveria saber que o limite é rei. Todo mundo deveria saber que, quando eu tenho um agente que tem limite do tipo média ponderada no tempo, a coleta tem que ser representativa da jornada de trabalho. Ok? E não o que o método fala. Ah, eu posso coletar 30 minutos porque o método falou. Não! Não pode! Aquilo ali que o método fala é para o coletor, para um amostrador, e não para a sua conclusão sobre a jornada. Então, às vezes, você vai ter situações que você vai precisar, inclusive, de mais amostradores para ter uma amostra significativa da jornada de trabalho. É isso que você tem que entender. Então, quando eu falo aqui que o limite é rei, o limite é rei por quê? Porque o limite governa. Ele é o soberano. Ele que manda em tudo. Ele é soberano a qualquer coisa. Meu amigo Rafael já mandou lá no chat. O limite é rei. Ele é o soberano. Ele é ele que governa a qualquer tomada de decisão e qualquer coisa que você for fazer. Se você não entende qual o tipo de limite você está utilizando, esqueça. Esqueça. Lembrando que só para passar por alto, os mais importantes, eu tenho limite TWA, eu tenho limite STEL, eu tenho limite TETO, eu tenho limite PICO, eu tenho limite para misturas, eu tenho limite para superfícies e tenho limite para asfixiante. Sete. Sete tipos de limite. E cada um tem as suas especificações. Então isso aqui tem que entrar na sua cabeça.